A desclassificação de Hamilton e Leclerc, além dos problemas com limites de pista, tem gerado muita reclamação por parte dos pilotos, jornalistas, etc. E nós vamos continuar falando sobre esses problemas que aconteceram no Grande Prêmio dos Estados Unidos. Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, este é o nosso segundo vídeo do dia. Já fizemos um vídeo de meia hora com o Thiago do Fórmula 1. Se você não viu esse vídeo, dá uma olhada porque ficou excelente. Se você não viu muita coisa técnica, suspensão, assoalho, falando de prancha também, que foi a parte em que Hamilton e Leclerc acabaram sendo desclassificados. Falamos de DT39 que influenciou também essa questão da prancha, enfim, tudo aquilo que a gente poderia conversar para entender a desclassificação de Hamilton e de Leclerc, a gente conversou. Então dá uma olhada, se você não viu, um vídeo de meia hora muito bom e também se inscreva lá no Fórmula Brum, o link está aí na descrição. Mas vamos lá, o que ainda está acontecendo que a gente vai voltar para esse assunto nesse segundo vídeo de hoje. Eu vou deixar para estar vendo as perguntas dos membros no próximo vídeo. O que acontece? Nós temos problemas em Austin que acabaram escancarando problemas da Fórmula 1 em si de como ela aborda o seu regulamento. Então, por exemplo, o Mike Crack, da Aston Martin, falou que é uma pista brutal. É uma pista que você precisa reforçar tudo aquilo que pode ser reforçado. Assoalho, freio, tudo que você pode reforçar no carro tem que ser reforçado para essa pista de Austin. Só que o maior problema dela é o que? É o asfalto irregular. E aí entram críticas dos pilotos também. O Verstappen talvez tenha sido o mais crítico em relação à pista, falando que ela não está no nível da Fórmula 1 e que não é de hoje, que reclamam das ondulações, que os pilotos têm solavancos muito fortes em determinados trechos. Então, o Verstappen reclama falando que, por mais que o traçado em si seja muito legal, há um problema sério com Austin que precisa ser resolvido se ela quiser ser uma pista nível Fórmula 1. E realmente, não é de hoje. O pessoal reclama dessas ondulações há muito tempo, até cito isso no vídeo anterior. A questão é que esses solavancos geram problemas para os carros. A Aston Martin teve um problema no assoalho que, de acordo com o Mike Crack, foi de meio metro. Olha só o tamanho do problema que você pode causar para os carros. E, no caso de Hamilton e Leclerc, você teve a prancha sendo desgastada ali, coisa de um milímetro a mais do que deveria. Esse um milímetro é importante, por isso que você tem a questão da desclassificação, é regulamento técnico. A gente já explicou isso no outro vídeo, dá uma olhada lá. Só que o ponto aqui é, está tendo muita reclamação porque os problemas da pista de Austin acabaram escancarando ainda mais os problemas do regulamento técnico da Fórmula 1. A primeira coisa é, se dois carros dos quatro que foram investigados falharam, então pode ser que você tenha muito mais carros também fora do regulamento, mas você só investigou os quatro. Essa é uma crítica que está sendo feita pelo Martin Randall, está sendo feita pelo Paul Stoddart, que o pessoal mais velho deve se lembrar aí da Minard, Tyrrell e tal. É uma crítica que está sendo feita por vários jornalistas, fãs, etc. Por que que então a FIA faz aleatoriamente essas escolhas? E na verdade não é tão aleatório assim, ok? Porque eles observam o comportamento desses carros durante as corridas e aí o Joe Bauer, que é o responsável por fazer essas inspeções, é o cara chefe ali de tudo isso, ele já sabe em quem ir para ver se tem alguma coisa errada. O Verstappen, por exemplo, foi chamado nas duas últimas provas. Nessa agora foram quatro carros, geralmente são dois, três, dessa vez foram quatro, Verstappen, Norris, Hamilton e Leclerc. Acabou que Hamilton e Leclerc estavam fora do regulamento. Mas o que dizer então de Russell e de Sainz? Será que também não estariam fora do regulamento já que estamos falando da mesma equipe? O problema é, não necessariamente estariam fora do regulamento, porque isso também vai muito de ajuste do piloto. Às vezes um piloto quis o carro mais alto, a suspensão menos rígida e isso influencia no tanto que essa prancha vai ser desgastada. Mas o que a prancha tem a ver com a pista de Austin em si? Se a pista é ondulada, a chance do carro bater no chão é muito maior. E é aí que está o problema. Mercedes e Ferrari andaram com seus carros mais baixos. Isso estava nítido em algumas curvas e está rolando na internet algumas fotos, na verdade a mesma foto que o pessoal está colocando às vezes só invertido a ordem dos carros, em que você vê claramente Ferrari e Mercedes até saindo faísca em uma determinada curva, enquanto a Red Bull passa bem alta. A Red Bull se deu a esse luxo, que é a mesma coisa que ela fez em Singapura, só que em Singapura o carro simplesmente não funcionou. Então a brincadeira aqui é, você tem um regulamento que acaba gerando mais polêmica e menos transparência, sendo que o objetivo era o contrário. Se você precisa fazer a inspeção nos carros, que seja feito então em todos. Ah, mas não dá pra fazer essa inspeção aí e tal em todo mundo. Eu sei, é difícil e tal, mas é um problema pro público. E o ex-minarde, o Paul Stoddard, afirma que o público americano vai ficar de saco cheio disso logo, porque a Fórmula 1 está tendo todo ano, durante várias provas, problemas com os resultados das corridas. Você tem que esperar horas até saber quem realmente marcou ponto, quem venceu, quem ficou no pódio e isso tá se tornando uma constante. É uma politicagem da Fórmula 1. E aí você vai até pra um outro problema que teve em Austin agora também, que foi o do track limits. Sérgio Pérez teceu críticas bem ferrenhas a isso, falando que alguns pilotos foram privilegiados, não tiveram voltas deletadas, não tiveram avisos, penalizações por conta de track limits, enquanto outros tiveram. E que tá sendo muito arbitrário esse tipo de coisa. O que eu devo concordar com Sérgio Pérez. Muita gente ficou passando ali da linha e não foi punido. E qual que é a solução disso? O esporte em si, o espetáculo, tá sendo prejudicado. O público americano não gosta disso, ele gosta de coisas simples e que dê emoção. O público no mundo, que tá acostumado com a Fórmula 1, tá de saco cheio disso também. A gente aqui no Brasil sabe muito bem disso. E eu tenho a opinião, que já falei inúmeras vezes pra vocês, que é necessário simplificar a Fórmula 1. Você tira limite de pista, não quer que o cara vá lá longe, então bota uma brita, ah, mas brita isso, brita aquilo, aí o pessoal começa com 500 razões de segurança, sendo que só o fato do cara tá 300 por hora num carro já seria motivo suficiente pra não ter corrido. E outra, existe um ângulo de curva normal que ninguém vai passar daquele ângulo, pelo simples fato que senão você perde tempo, ninguém vai andar a 20 metros fora da pista pelo simples fato que você vai perder tempo. Então o pessoal vai passar um pouquinho ali da zebra e tal. Normal, acontece, você vê isso na Indy, você vê isso em corrida de GT, tudo mais, os caras fazem e pronto, tá tudo bem. Você precisa simplificar o esporte. Mas o que nós vimos em Austin é muito ruim pra imagem da categoria. E eu sei que tem um pessoal falando que é perseguição, que é isso, que é aquilo. O Lewis Hamilton e o Toto Wolff já falaram que estavam errados mesmo, que eles deveriam ter sido punidos. O Toto Wolff falou, olha, todo mundo conseguiu, a gente não, então nós somos os errados aqui. Nós deveríamos ter tido mais cautela na hora de fazer o setup do carro e tudo mais. Então nessa brincadeira toda, o que nós temos a ver é, existe um problema sério pra Fórmula 1 em Austin com o asfalto, existe um problema sério pra Fórmula 1 com o seu regulamento técnico e esportivo, existe um problema sério da Fórmula 1 na comunicação com os fãs, na rapidez de entregar os resultados das corridas, de resolver problemas, enfim, existe um problema sério nas mais diversas frentes, e o esporte mais rápido do mundo nas pistas é o mais lento e burro fora delas. Ao invés de simplificar, eles complicam a vida e nós temos visto cada vez mais situações vexatórias pra categoria. Como criador de conteúdo, pra mim é ótimo, porque eu sempre vou ter conteúdo. Agora, como fã de Fórmula 1, eu devo dizer que é um saco ter que ficar esperando horas pra saber quem terminou em qual posição, se vai punir isso aqui, se vai punir aquilo ali, enfim, realmente tá bem chato. Quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho pra não perder nada, e claro, te convido a entrar na Instant Gaming pra tá adquirindo seus jogos e gift cards por um preço mais acessível pelo link aí do canal, que você nos ajuda também. Um grande abraço, valeu e falou!